As notícias não param, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora, no ar. Repórter Notícia. Vence no próximo dia trinta e um de outubro o prazo para que o projeto de lei complementar 136 de 2023 seja sancionado pelo presidente Lula. Caso seja vetado pelo Executivo, os municípios deixarão de receber duas compensações financeiras importantes. Uma relativa à queda de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, entre julho e setembro deste ano. E a outra, a compensação aos estados pelo que deixou de ser arrecadado com o ICMS dos combustíveis em 2022. A assinatura do presidente e os repasses são aguardados com ansiedade pelos prefeitos e representantes dos municípios. Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará, a FAMEP, comenta sua expectativa sobre a sanção ao projeto. Estamos aguardando com bastante expectativa que o presidente Lula possa sancionar o projeto de lei 136, que já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e que garante a recomposição para os municípios das perdas que nós tivemos com o ICMS dos combustíveis e também que essa, na verdade, é uma antecipação dessa recomposição que estava prevista somente para o ano que vem, para 2024, e que essa recomposição, essa primeira parcela de recomposição, já possa ser paga ainda este ano. Segundo o especialista em orçamento público Dalmo Palmeira, esse projeto é fruto de uma negociação feita no Supremo Tribunal Federal, o STF, em consequência das leis que reduziram o ICMS dos combustíveis em 2022. Diversos gestores estaduais e municipais entraram com ações no STF para recuperar os valores perdidos no ano passado. Foi feito uma reunião entre governadores, alguns prefeitos e o governo federal e chegaram a esse desenho desse projeto de lei, o PLP 136. Como foi algo feito por acordo e acordo na justiça, acho difícil o governo federal vetar. A sanção do PLP 136 de 2023 precisa sair até o fim de outubro. Se isso acontecer, o governo federal, de acordo com o que está previsto no PLP, tem até dezembro deste ano para saudar as dívidas relativas às transferências de recursos. Reportagem, Lívia Brás. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação.